Divido o cabelo em três partes, bem na frente, e a parte de trás vai passar por cima do meio, e a mecha da frente vai também passar por cima do meio. Agora eu vou embutir, pego uma mechinha ali de cima, embuto em alimento e passo por cima. Agora a mágica acontece aqui, tá? Eu vou deixar essa mecha e vou substituir por outra mecha, aqui na parte de baixo, e vou passar por cima do meio. Aí agora eu vou lá em cima, vou alimentar minha mecha de cima, vou passar por cima da mecha do meio, vou soltar essa minha mecha e pegar outra no lugar e passar por cima. Vou lá em cima novamente, vou pegar outra mechinha, vou alimentar a minha mecha, vou passar por cima, vou deixar a minha mechinha aqui de baixo e substituir por outra. Passo por cima do meio. Então, mesma coisa, sempre vou alimentando as mechas de cima, sempre passando por cima do meio, sempre deixando uma mecha aqui embaixo e substituindo por outra, tá? E passando pela mecha do meio. Aí agora eu vou parar até aqui, vou colocar um clipezinho, agora vou iniciar uma nova trança ali do outro lado. Vou dividir em três partes iguais, sempre a mecha de cima que eu começo, passando por cima do meio, e a mecha de baixo também passo por cima do meio. Vou alimentar a parte de cima da mecha da trança, alimentei, ó, agora passo por cima do meio, vou soltar essa mecha e vou substituir por outra, tá vendo? Aí agora, vou lá em cima, aí agora vou lá em cima novamente, mesma coisa, alimentei, a de cima sempre vou alimentar e vou passar por cima do meio. E a de baixo eu sempre vou substituir, deixo essa mecha, pego uma outra nova mecha e passo por cima, tá vendo? A mesma coisa, vou lá em cima, alimentei, passo por cima da mecha, passo por cima da mecha, deixo essa mechinha de baixo, substituir, pego uma outra mecha e passo por cima do meio. Vou aí desembaraçando, posso usar olhinho, pomadinha, tá? Pra poder me ajudar, me auxiliar nesse cabelo cacheado. E vou fazendo até o final A mesma coisa, tá, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Vou colocar um clipe ali, depois, só pra pegar o elastiquinho e vou prender, tá? Aprendi normal com o elastiquinho. Aí foi um atendimento real, tá? Que eu tava fazendo pra uma madrinha mesmo, então eu resolvi Aproveitar pra gravar pra vocês. Se vocês querem outros vídeos também, deixem no comentário pra eu vir trazer pra vocês. Um beijo, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!